E começou hoje em Arasatuba, mais um campeonato nacional da Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha, é a BQM. O evento que reúne criadores da raça e competidores do Brasil inteiro, movimenta mais de 50 milhões na economia da cidade. E quem está por lá no recinto acompanhando todos os preparativos é o Rafael Rodrigues. E ele traz agora os detalhes pra gente. Já tem muita gente por aí, Rafa? Já tem muita gente por aqui, Rodolfo. Estou aqui no recinto Clibas de Almeida Prado, né? Já participando dessa abertura oficial do campeonato nacional aqui da BQM. Rodolfo, nós já conversamos com pessoas de Cuiabá, do Paraná, de Santa Catarina. Então, dá uma ideia da importância nacional que esse evento aqui de Arasatuba reúne, né? Reúne pessoas, como você disse, de todo o Brasil. Só na infraestrutura aqui do evento, pra preparar e receber todas essas pessoas, a BQM calcula um investimento aí de 7 milhões de reais. Nós temos mais de 70 empresas instaladas aqui no recinto, né? Temos praça de alimentação, temos empresas de suplementação animal, empresas veterinárias, temos empresas também ligadas à moda country, né? pras pessoas se vestirem bem, né? Mas como nós estávamos conversando aqui anteriormente, o principal protagonista do evento é o cavalo. E eu estou aqui com o Jamil Buchala Filho, que é o vice-presidente da BQM, e vai falar pra gente sobre esse investimento de 7 milhões de reais que a BQM faz aqui na infraestrutura do recinto, tudo pra garantir a melhor recepção dessas pessoas e também dos animais, né? Jamil, muito boa tarde. Boa tarde, boa tarde amigos do SBT. Realmente, a Arassatuba foi escolhida pela BQM, pela infraestrutura e pela condição que o parque tem de cada vez mais a gente crescer, né? O cavalo quarto de milha cresce 8% ao ano. A movimentação do cavalo é em torno de 50, desculpa, de 30 bilhões de reais, a movimentação financeira do cavalo. A gente deixa, para a Arassatuba, pra você ter uma ideia, na hora que você falou de todo esse aparato, né? A gente deixa aqui 55 milhões nos três eventos que a gente faz pra cidade. Hoje, isso aqui representa pro turismo, de negócio, o principal, né? Para Arassatuba. E o que você falou, o cavalo é o protagonista, né? Com tantas pessoas de fora, são todos os estados participando, rede hoteleiras, restaurantes, cresce demais. Se você tem uma ideia, eu conversei com um dono de supermercado, ele vende 45% a mais quando tem os eventos. Então, a importância desse evento para Arassatuba. É, perfeitamente. Isso que ele falou, só pra gente exemplificar, né? Começou hoje, mas vai até o dia 21, Rodolfo. E temos provas e eventos todos os dias. Então, as pessoas ficam instaladas aqui na área de camping e é por isso que movimenta toda essa economia direta e indireta, né, Jamil? Exatamente, né? Você vê, são... Só pra você ter ideia de números, né? Pra gente falar, são 700 e poucos trailers que vêm e que ficam instalados aqui em Arassatuba. Então, você vê isso. Vem com as caminhonetes, vem com os caminhões, consome isso, consome aquilo. Então, é importantíssimo pra economia. E vamos dizer, quando você falou que o cavalo é o protagonista, é porque realmente é bem cuidado, você viu, né? Os cavalos aqui são muito mais bem cuidados que as pessoas, né? Então, a gente se preocupa demais com o problema do bem-estar do animal. E a BQM é a única que tem o ISO de associação pra cuidar do bem-estar animal. Muito obrigado, então, Jamil, e parabéns pelo evento, né? Rodolfo, quem quiser participar, vir até aqui pra acompanhar as provas ou também prestigiar esse evento, as empresas que estão instaladas aqui, precisa fazer um cadastro, né, no QR Code que tá aparecendo aqui na tela por questões de segurança. É gratuita a entrada, é só você fazer o cadastro e vir aqui acompanhar. Lembrando, começou hoje e vai até o dia 21. Muito legal. Então, qualquer pessoa que tá assistindo aí o recado do Rafael Rodrigues, se quiser participar, quer lá conhecer um pouquinho mais sobre essa modalidade, faz o seu cadastro, entra de graça lá no recinto Clibas de Almeida Prado pra você também participar um pouquinho e conhecer de perto essa modalidade que é tão bacana de ver, né? A gente viu aí o entrevistado Jamil falando sobre esse preparo, esse cuidado com os animais. A gente já teve a oportunidade de estar em uma das provas da BQM, realmente vale muito a pena. Quem não conheceu, aproveite aí e vá conhecer também. Rafael, obrigado, viu, querido, pelas suas informações.